Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E hoje trago para vocês os buffs e nefs da atualização 2.5 no Venglory. Antes de tudo, peço que você avalie esse vídeo clicando aqui embaixo no botão do joinha, no gostei, no like. Isso me incentiva muito a produzir cada vez mais vídeos de Venglory aqui para o canal. E se você acabou de cair de paraquedas aqui, já vai aqui embaixo e clica no botão de inscrever-se e ativa as notificações no sininho para não perder nenhuma futura novidade e só lembrando que aqui na descrição tem todas as redes sociais do canal, inclusive o nosso grupo lá no Facebook. Vamos começar falando sobre os nefs. Glaive, o tempo de recarga da sua primeira habilidade subiu. Com isso, recomendo que use essa skill apenas quando necessário. Evite utilizá-la durante o farm ou apenas para ganhar velocidade enquanto se desloca de um ponto para o outro. Gwen, esse foi um dos nefs mais aguardados por muitos jogadores e foi uma mudança considerável que, sem dúvida, vai fazer falta. A taxa de arma foi reduzida de 45% para 35%. Agora os heróis que têm defesa e saúde baixa podem comemorar, mas nem tanto. A Gwen ainda continua uma grande ameaça, então tome cuidado, muito cuidado. Kestrel, não é novidade que os heróis com build CP devem comprar pelo menos um item que regenere a energia. Afinal, eles estão constantemente utilizando suas habilidades e assim gastam muita energia. No caso da Kestrel, isso é mais que obrigatório a partir de agora, pois o custo de energia da sua primeira habilidade subiu. Sendo assim, recomendo que não saia atirando para tudo quanto é lado. Serve a gerenciar sua energia para que ela não falte na hora H, deixando você na mão. Você pensa que acabou? Não, não acabou. A Ultimate também sofreu mesmo. O custo de energia também subiu. Petal. Essa mudança não irá afetar drasticamente a Petal. Ela continuará com o mesmo poder defensivo e ofensivo. O que muda é o tempo de recarga da sua primeira habilidade, que subiu de 2.5 segundos para 3 segundos. Vox. Calma, quieta o coração aí que a parada não é tão séria assim. A mudança foi na sua segunda habilidade. O retardo no centro foi reduzido. Com isso, os heróis corpo a corpo terão melhores chances de poder se aproximar do Vox e não deixá-lo escapar. Quando você for jogar com o Vox, recomendo que tome muito cuidado na lane com o Ganks. Tente se manter sempre bem posicionado. E quando o herói adversário corpo a corpo se aproximar, mantinha sempre a distância. E tente comprar a volta o mais breve possível. Agora irei falar sobre os buffs. Começando pelo Ardan. A mudança foi no seu bônus heróico. A saúde ganha subiu de 1% para 1.5%. Para quem ainda não sabe, o bônus heróico desse herói funciona da seguinte forma. Sempre que Ardan recebe danos, ele é curado em 1% da saúde em falta. Sem que exceda 75% do dano recebido. Agora essa cura não será mais de 1%, e sim de 1.5%. Batiste. Agora sim é para se preocupar, porque a morte vem com tudo e vem para buscar você. Batiste recebeu um dos maiores buffs dessa atualização. Sua primeira habilidade teve a taxa de cristal do impacto aumentado de 90% para 110%. E a taxa de cristal dessa mesma habilidade, da explosão, subiu de 45% para 55%. E não para por aí, sua segunda habilidade teve o alcance aumentado de 5% para 6% e os efeitos de medo foram melhorados. Agora que você sabe disso, é melhor tomar muito cuidado quando você confrontar esse herói. Keterine. Bônus heróico. Armadura e escudo concedidos por pilha subiram de 1 para 2. Para quem ainda não sabe, o bônus heróico da Keterine concede a ela 1 de armadura e escudo sempre que ela atordoa ou silencia um herói inimigo com suas habilidades. Porém, esse 1 de armadura e escudo agora se tornou 2 de armadura e escudo por pilha. Lyra. Ela teve um nerf no alcance do ataque básico, que foi reduzido de 6.6 para 5.1. Isso fará com que ela não coloque tanta pressão assim no início do jogo. Porém, todavia, entretanto, ela teve mudanças positivas em suas habilidades. Começando pela habilidade A. O que se foi, finalmente voltou. Isso mesmo. A explosão de cura está de volta. E ao ser reativada, o selo será consumido imediatamente e concederá uma cura de 60% do efeito. Deixando claro que se o selo ficar ativo por mais tempo, a cura será maior do que a explosão. Porém, há momentos que a explosão de cura é a única forma de você salvar a vida do seu aliado. Agora é a vez da raposa. Taka. Só de ouvir esse nome muito negro já fica com medo. A mudança no Taka foi apenas em seu bônus heróico. A taxa de armas subiu de 30% para 35%. Já falamos dos nefs, dos buffs e agora irei falar das mudanças e balanceamentos dos heróis. Começando pelo Gump Gel. O bocão teve apenas algumas mudanças que não irá afetar o seu poder defensivo ou ofensivo. Agora ele possui uma build recomendada de cristal na loja. E ao utilizar sua primeira habilidade, ele corre até o local selecionado, no lugar de ficar atrás dele. Sol ou Sal, como você preferir pronunciar. Ele teve apenas um balanceamento. O que foi tirado de um lado foi colocado no outro. Seus atributos de armadura e escudo subiram. E armadura e escudo bônus por pilha do seu bônus heróico foram removidos. Skaf. Esse é outro balanceamento. Agora a segunda habilidade do Skaf tem dano de ignição reduzido. Já o dano da mesma habilidade na queima subiu. Espero ter esclarecido todas as mudanças dessa nova atualização para vocês. Curtiu o vídeo? Então vai aqui embaixo, deixe seu like, seu joinha. Isso me incentiva muito a produzir cada vez mais vídeos de Venglory aqui para o canal. E se for novo no canal, já sabe, né? Vai aqui embaixo, clica no botão de inscrever-se e ativa as notificações no sininho para não perder nenhuma futura novidade. Só lembrando que aqui na descrição desse vídeo tem todas as redes sociais do canal. Inclusive o nosso grupo lá no Facebook. Comenta aqui abaixo o que você achou sobre essas mudanças. E aqui na tela, nesse momento, está aparecendo alguns vídeos anteriores para você dar uma conferida. Até a próxima e nos vemos em Halcyon Fold. Tchau!